O liminar concedida pela juíza da Vara Federal de Itaituba durante o plantão do final de semana atendeu a um pedido do DENIT e concedeu a reintegração de posse nos pontos de bloqueio das duas rodovias. O protesto começou na última quinta-feira quando indígenas de etnias da região do Tapajós, entre eles índios Munduruku, fecharam a rodovia BR-230 e também a rodovia BR-163 entre os estados do Pará e do Mato Grosso, em protesto pela construção da estrada de ferro conhecida como Ferrogrão, que vai escoar a produção de grãos da cidade de Sinop, no Mato Grosso, até o porto de Miritituba, em Itaituba, no Pará. O liminar concedida pela justiça permite que o DENIT, com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, adote as medidas necessárias para restabelecer a ordem no local e libere as rodovias. Por causa do bloqueio entre as cidades de Rurópolis, Itaituba e Novo Progresso, a fila de caminhões já ultrapassa 20 quilômetros de congestionamento e começa a gerar conflitos entre os grupos. Com flechas e galões com gasolina, os indígenas montaram barricadas nos pontos de bloqueio e a todo instante ameaçam atear fogo em quem tentar passar. Com os veículos parados, caminhoneiros reclamam e se armam com pedaços de madeira. Os manifestantes se reuniram na tarde desta segunda-feira e foram notificados sobre a decisão da justiça. No final da tarde, um oficial de justiça esteve em um dos pontos de bloqueio e leu a liminar. O documento foi recebido por uma liderança indígena que rasgou o papel e afirmou que o protesto continua. e as pessoas estão ficando com as pessoas, e o povo ocorre. E as pessoas estão ficando com as pessoas, mas algumas pessoas estão ficando com as pessoas. Obrigado.